Saudações delícias! Sejam muito bem-vindos aí a mais um Meia Lua Pina aqui no Meia Lua e hoje é dia de falarmos de Rei Arthur para vocês! Mas, antes de falarmos desse filme, eu gostaria de pedir a você que está aí assistindo para poder deixar aquele like maroto no nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhá-lo também nas suas redes sociais, seja Facebook, seja Twitter compartilha também no WhatsApp, no Telegram, no Instagram para todo mundo que vocês conhecem para dar essa força marota aí para a gente, beleza? Então vamos lá falar de Rei Arthur, meus amigos, filme que estreou essa semana mais precisamente no dia 18, quinta-feira, em todos os cinemas do Brasil que traz como protagonista o cetoso, o molhado Charlie Hanna acho que eu pronunciei certo, acho que é isso mesmo e coitada minha namorada, cara, ela vai assistir esse vídeo até que eu amarrei meu barco calma bem, eu estou brincando, eu te amo para quem não conhece alguns trabalhos do Charlie, ele foi o protagonista no filme Pacific Rim que é aquela briga entre os robôs gigantes, os monstros gigantes, os kaijus e para quem não conhece, meus amigos, e eu recomendo muito porque é uma série maravilhosa, inclusive a gente já gravou um Meia Lua Cast especial sobre ela, falando de todas as temporadas é Filhos da Anarquia ou Sons of Anarchy, onde o Charlie Hunnaman ele é o protagonista da série e tem ela toda disponível no Netflix, inclusive vocês podem ver lá todas as temporadas, é excelente vale muito a pena, escutem nosso podcast só se vocês já tiverem assistido que eu tenho muito spoiler e vamos lá falar de Rei Arthur, meus queridos antes de eu falar o que eu achei do filme eu vou dar uma breve sinopse para vocês algumas coisas já foram até mostradas no trailer então não tem que entrar muito em detalhes e esse vídeo eu não darei spoilers óbvio, porque o filme acabou de estrear o filme basicamente começa com o reinado do Uther Pendragon, que é o pai do Arthur e eles estão em uma batalha contra um mago que se rebelou e depois que eles conseguem vencer essa batalha o seu irmão, o Vortgen belíssimamente interpretado pelo Jude Law pelo menos eu curti, porque eu gosto muito do Jude Law também ele usurpa o trono, ele causa uma rebelião lá entre eles mesmo, com o seu soldado para poder tomar o trono do seu irmão e o Uther consegue fazer com que o Arthur saia da cidade antes que o Vortgen coloque as mãos deles e assassine o garotinho porque ele é o herdeiro de nascença o herdeiro direto do Uther e herdeiro também da espada Excalibur que daqui a pouco eu vou falar dela e nisso o Arthur é encontrado por algumas garotas que trabalham em um bordel e ele cresce nesse meio fazendo diversos trabalhos e tal como contrabandista, roubando de pessoas também ele cresce basicamente, vamos dizer assim nas ruas até ele alcançar uma certa idade onde ele vai poder reclamar o seu trono novamente para si e pegar a espada para si também sendo bem sucinto na história para não dar nenhum tipo de spoiler agora sobre questões do filme a parte do misticismo de toda a magia envolvendo a Excalibur e a sua lenda é uma coisa que eu achei bacana eles se aprofundaram bem até nessa parte tipo, personagens da lenda do Arthur como Merlin, a Dama da Água eles são citados no filme é explicado como foi forjada a Excalibur porque ela está na pedra porque o Arthur na verdade a gente já sabe porque o Arthur é o único que pode atirar porque ele é o descendente direto do rei e também o quão poderosa a espada é no filme porque um detalhe legal que eu achei eu achei um pouco exagerado porque o rei fica com poderes extraordinários ele nem precisaria do exército dele para poder vencer as pessoas mas tudo bem quando ele manuseia a espada com as duas mãos ela meio que ativa um poder ela tem algumas inscrições que são ativadas e brilham e dá um efeito todo azul os olhos, tanto do pai dele quanto do Arthur ficam azuis também o visual de quando ele ativa esses poderes é como se tipo tudo ficasse em câmera lenta para o Arthur e ele ficasse rápido e conseguisse matar todo mundo tem hora que ele desfere o golpe em uma das cenas lá quando ele consegue finalmente utilizar a espada pela primeira vez a distância mesmo ele desfere um golpe e destrói tudo que está bem lá na frente é uma coisa bem overpower mesmo assim eu lembrei até de habilidade de RPG tanto é que quando acontece a cena eu fiquei igual os amigos dele lá quando acaba a batalha eu fiquei caralho porra o cara é foda mesmo então apesar de exagerado o uso dos poderes o Arthur ficar praticamente invencível utilizando a espada eu achei legal o aprofundamento que eles deram para explicar o surgimento da Excalibur e o quão importante ela é e também o seu simbolismo que ela seria basicamente a arma definitiva do rei ela pertenceria somente ao rei sobre o restante do elenco pô eu gostei bastante porque ele tem um elenco bem foda no filme assim mesmo nós temos aí que eu já falei o Charlie a gente tem o Jude Law que faz o irmão do Eric Bana que é o Utter o Jude Law faz o Vortgen o Eric Bana ele é o Utter Bandragon a gente tem também o Jimon Hosson que fez Diamante de Sangue fez muitos outros filmes aí que é um ator muito bom também eu gosto muito dos trabalhos dele ele faz meio que o braço direito no Utter depois ele ajuda o Arthur também a gente tem o nosso querido mindinho do Game of Thrones fazendo uma ponta ele é um personagem bem bacana mesmo um personagem bem escorregadio bem esperto gostei bastante da participação dele também além de outros atores que não são tão conhecidos assim que atuam como os amigos do Arthur enquanto ele está vivendo nas ruas que eles proporcionam cenas cômicas no filme porque o filme tem toda essa parte de lenda de magia e trono e cara usurpando o trono e tudo mais que parece que o filme é um pouco pesado mas não ele tem algumas partes cômicas que deixam o clima bem leve no filme que realmente arrancam algumas risadas pelo menos de mim eu ri de algumas cenas lá bem legais que eles construíram as batalhas como eu já citei a parte lá do Arthur quando ele utiliza a espada fora isso as batalhas entre a tropa do Vortiger e os amigos dele lá do Arthur eu achei batalhas assim tipo ok sabe nada muito espetacular também são batalhas normais mesmo assim que não saltam aos olhos tipo ah não ok beleza e eu também tenho que citar um recurso de edição que eles utilizam no filme que eu achei até bacana assim eu não achei que ficou corrido vamos dizer assim que é vamos supor que eles tem um plano para executar lá no filme aí o Arthur começa a explicar esse plano para os amigos dele aí a medida que ele começa a fazer a narrativa desse plano são feitos cortes no momento que ele está narrando mostrando esse plano já em execução é uma forma deles correrem um pouco mais com o filme né tipo não perderem muito tempo tipo ah explicamos o plano agora vamos executar o plano e tal não já acontece ali tudo ao mesmo tempo eu achei que ficou um recurso bacana inclusive no início do filme eles utilizam esse mesmo recurso com a parte lá que ficou até um pouco cômica mesmo achei divertido isso a trilha sonora eu gostei tipo músicas bem da época assim mesmo em momentos específicos que eu acho que encaixa muito bem eu me senti empolgado em certas partes assim quando começa a tocar aquela música e tal dá até uma certa arrepiada nos pelos anais o filme ele dá uma margem para uma continuação porém o Charlie né que é o protagonista do filme ele já disse até em entrevista que eles realmente pretendem fazer tipo dois até três filmes baseados no Rei Arthur aí só que isso vai depender claro da bilheteria desse filme né então ele tem que ir muito bem nas bilheterias para eles poderem cogitar fazer um segundo filme aí porque ele realmente dá uma pontezinha aí para poder continuar essa história bom mas é isso aí meus amigos eu achei que valeu a ida no cinema para poder assistir o Rei Arthur não é um filme espetacular e tudo mais mas é um filme bom é um filme divertido que aprofunda bem na parte do misticismo aí da magia da Excalibur como ela foi forjada e essa questão de o herdeiro e a ligação que ela tem com o Arthur ficou meio que uma jornada do herói tem batalhas ok tem cenas cômicas assim tipo que te arrancam alguns sorrisos a questão das atuações que eu falei tipo alguns atores ali que não são tão conhecidos alguns deixam a desejar ali nas atuações e tal mas ele tem um elenco bom igual eu citei já os nomes aí de pessoas conhecidas então eles conseguem sustentar bem o filme principalmente o protagonista que eu gosto dele também então eu recomendo que você vá ver no cinema né o rei Arthur e se você já assistiu o filme agora que já estreou comente aqui embaixo o que você achou se você concorda se você discorda do que eu falei se você tem um outro ponto aí pra poder destacar respeito também e é isso eu só queria falar brevemente a minha opinião sobre algumas coisas do filme obviamente sem dar spoilers porque ele acabou de estrear então é muita sacanagem eu falar coisas do filme mesmo assim pra poder pontuar melhor e é isso aí se vocês gostaram desse vídeo se inscrevam no canal deixem o seu like aí pra poder dar aquela ajuda marota pra gente e por favor meus amigos compartilhem esse vídeo compartilhem o nosso canal nas redes sociais de vocês aí com seus amigos no Twitter no Facebook no Instagram no WhatsApp no Telegram em todas as redes sociais que vocês conhecem aí poder dar essa força pra gente e em breve voltamos com mais opinas pra vocês beleza? um beijo bem sedoso e molhado na roupa esquerda de cada um de vocês meus queridos até mais e fui!